Parece que foi ontem que nosso amigo, irmão Val Caetano, esteve completando no dia 29 de janeiro de 2023, seus exatos 30 anos de carreira. Ao longo dessas três décadas, cantor, compositor, poeta santamarense, que surgiu na cena reggae com seu primeiro show em 1993. Ele celebrou esse marco, claro, com muito reggae, alto astral e uma energia contagiante.